Hã, 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 hã Oi putaria tão querendo, putaria elas querem Putaria tão querendo, putaria elas querem DWD, solta essa porra, vou explicar qual é que é DWD, solta essa porra, vou explicar qual é que é No baile da Yocuné, no baile da Yocuné No baile da Yocuné, peixe fora da água Tô jogando as notas, tô jogando as notas Tô jogando nas piranhas Eu tô jogando as notas, tô jogando as notas Tô jogando nas piranhas Putaria tão querendo, putaria elas querem Putaria tão querendo, putaria elas querem DWD, solta essa porra, vou explicar qual é que é DWD, solta essa porra, vou explicar qual é que é No baile da Yocuné, no baile da Yocuné No baile da Yocuné, peixe fora da água Tô jogando as notas, tô jogando as notas Tô jogando nas piranhas Tô jogando as notas, tô jogando as notas Tô jogando nas piranhas Tô jogando nas piranhas Tô jogando as piranhas E aí, DJ, DJ, DWD Já esquecendo a vinheta, hein Vagabum, vagabum Oi putaria tão querendo putaria elas querem Putaria tão querendo putaria elas querem DWD, solta essa porra, vou explicar qual é que é No baile da Yoko né Peixe fora da água, tô jogando as notas Tô jogando as notas, tô jogando nas piranhas Eu tô jogando as notas, tô jogando as notas Putaria tão querendo putaria elas querem DWD, solta essa porra, vou explicar qual é que é No baile da Yoko né Peixe fora da água, tô jogando as notas Tô jogando as notas, tô jogando nas piranhas Já é DJ, já é DJWD, já ia esquecendo a vinheta hein Cadê o fã, pra mim você é o mais pica danado Tô jogando as notas, tô jogando as notas 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 Tô jogando as notas, tô jogando as notas